Ao completar 473 anos de fundação, Santos tem muito a comemorar. No entanto, já sobre o marco de fundação da cidade, a situação é bem diferente. Afinal, o alteiro de Santa Catarina, que obrigou a primeira capela da vila, está completamente abandonado. Quem passa pelo local pode nem perceber a lamentável situação, mas se olhar atendamente, vai notar o quanto este patrimônio histórico está esquecido e se deteriorando a cada dia. A fachada exposta já demonstra a situação de abandono. No interior, muito lixo, vidros estilhaçados e peças de vestuário se espalham mostrando que o local tem sido invadido constantemente. A porta de entrada no andar superior foi furtada. Nada sobrou. Tanto o forro quanto o piso estão danificados. Afiação inexistente. Se não bastasse, o elevador foi completamente danificado. Vidros se espalham pelo local. Pelo menos, a bela paisagem que margeia o imóvel ainda resiste com as imagens de escravos. Eles lembram a luta do médico italiano João Éboli, que construiu sua casa no alto do bloco da rocha restante, e ali abrigou escravos antes da abolição e da escravatura no século XIX. A ausência de viaturas da guarda municipal contribui para as invasões. Responsável pelo imóvel, a Fundação Arquivo e Memória de Santos informa que aguarda a liberação de recursos do governo do Estado, via verbas-dade, para a recuperação do patrimônio. Se as verbas forem liberadas em breve, devem estar concluídas no segundo semestre de 2020. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 0800 1777 66.